Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre, olha aqui, o bigode. Danilo, taca um bigode aqui, vai. Olha só. Happy Visa Infinity, Happy Visa Gold chegando com tudo, para alguns, coisas boas, para outros não é tão boa assim. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, chegou o grande dia, o Happy lançou aí, já na sua plataforma, o Visa Infinity de metal do Happy, dentro de pouquíssimos dias, estaremos disponibilizando o link oficial em Visa Infinity do Happy pelo nosso canal, para dar aquela ajudinha para vocês, para provar com mais facilidade, né? E também informações sobre o Happy Visa Gold, porque houve mudanças, né? Então, o que acontece? A partir de hoje, 5 de janeiro de 2023, o Happy Visa Gold, que é esse cartão aqui, está vendo? Está vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Olha, o Happy Visa Gold, o bigode, né? O Happy Card, esse cartão aqui, a pontuação dele, o cashback de 1%, cai para 0,5%. O Happy, a partir do dia 5 de janeiro de 2023, diminui o cashback do Happy Visa Gold Internacional de 1% para 0,5%. Mas isso para as compras no dia a dia, porque para as compras dentro do aplicativo do Happy, ele continua turbinado, que eu vou explicar para vocês. Dentro do aplicativo do Happy, você tem a opção de fazer compras, né? E também usar para fazer compras dentro daquela loja Travel. Comprar passagens aéreas com o seu Happy dentro do aplicativo ou usando no delivery que o Happy tem, no Happy que chega em mercadorias do supermercado na sua casa e outras lojas dentro da sua casa, né? Dentro do aplicativo, o cashback é 2%. Então, ele acaba turbinando aí os seus cashbacks para quem usa o Happy Bank, né? Então, o Happy Bank, usando o aplicativo, o cashback do Gold é 2%. E ainda, se você usar no dia a dia, o cashback é 0,5% para todas as suas compras, tá? Isso é o que aconteceu com o Happy Visa Gold. O Happy Visa Gold não tem anuidade nenhuma. É zero tarifa de anuidade, não tem taxas para poder gastar mensal e não pagar anuidade. Ou seja, não existe aquela meta de gastos mensais para poder ficar livre de anuidade. O Happy Gold não tem anuidade para sempre. E ainda, você tem o cashback de volta em todas as suas compras do dia a dia, 0,5%. E usando no aplicativo do Happy, 2%. Vamos, então, agora ao Happy Visa Infinity. Esse cartão aqui, o Happy Bank, o Happy Prime. Esse cartão é feito de metal. Ele pesa 17 gramas. Dá uma olhadinha. Ele vem com a tecnologia contactless, por aproximação. O seu nome inscrito aqui na versão principal do cartão. O símbolo do bigode e a coroinha em cima. E logo atrás, o Visa Infinity, Happy Bank e o código de segurança, porque o número do cartão do Happy Bank, Visa Infinity, fica no aplicativo. Com o seu cartão Visa Infinity e Visa Gold do Happy Bank. Mas agora, você pode isentar anuidade no seu cartão Visa Infinity do Happy com gastos mensais. Gastando R$ 8.000,00 por mês, você isenta 100% anuidade deste cartão. Anuidade é 12 parcelas de R$ 79,90. Ou seja, R$ 958,80 para um cartão Visa Infinity. Praticamente uma anuidade que ocorre no mercado, né? Se você comparar os cartões Visa Infinity, está nessa casa de R$ 900,00, R$ 1.000,00, R$ 1.200,00, né? O cashback do cartão é 1% para compras no dia a dia. Ou seja, 1% que era o Gold, passou a ser o Visa Infinity. Antes, era 2%, né? Agora, é 1% para as compras do dia a dia. E, dentro do aplicativo do Happy, 3%. Só que dentro do Happy Travel, ou seja, agência de viagem da Happy, você ganha 12% de cashback. Então, quando você fizer uma compra de viagem, um pacote ali, você vai ganhar 12% de cashback pagando o seu Visa Infinity Happy Bank. Por exemplo, se você gastar R$ 10.000,00 dentro do aplicativo Travel, do Happy, 12% R$ 1.200,00 de volta de cashback. Como o cartão não te dá acesso à sala VIP grátis, ou seja, todos os acessos serão pagos, mesmo que você cadastre no Lounge aqui ou no Dragon Pass, os acessos serão pagos. Porém, se você usar ele no Travel, por exemplo, você vai ter um cashback bem alto, né? Cashback bom, 12%. Esse valor, teoricamente, ele sanaria o seu gasto junto à sala VIP. Um, porque o custo de uma sala VIP é R$ 32,00. Só que você, quando pagam dinheiro no cartão de crédito sem ser pelo aplicativo, eles fazem mais barato. Então, por exemplo, você pode ir na sala Plaza Premium Lounge, Aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, e ver o preço da entrada. Eles vão te fazer por R$ 120,00. R$ 140,00 o valor. Se você gastou R$ 10.000,00 para ganhar R$ 1.200,00, você vai entrar tranquilo na sala VIP com o cashback que você ganhou do Rappi, né? Então, dá para converter o cashback em acessos à sala VIP, tá? O cartão, ele é feito de metal. Ele é exclusivo e é feito de metal e o peso do cartão é 17 gramas, tá? Geralmente, o cartão de plástico pesa de 4 a 5 gramas, né? Esse pesa 17 gramas. O cartão ainda participa do programa Rappi Prime. Então, é um programa exclusivo aí no Rappi Bank. Vamos dar uma olhadinha em todos os benefícios que o Visa Gold tem e o Visa Infint do Rappi tem também, veja. Vamos então primeiro para o Visa Gold do Rappi Bank, veja. Central de atendimento Visa, garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preços, saque emergencial, cartão emergencial e vai de Visa. Esses são alguns dos benefícios do Visa Gold do Rappi. Agora vamos ao Visa Infint do Rappi. Central de atendimento Visa, Visa Airport Companion. Os acessos serão pagos, tá? Então, se cadastrar aqui, terão acessos pagos. No entanto, ao Visa Fast Pass, o cartão te dá acesso gratuito. Ou seja, aquela fila do raio-x que você passa, você vai cadastrar ele no Dragon Pass e vão ter acesso ao Visa Fast Pass de graça, podendo levar até 6 pessoas, atravessando o raio-x com maior rapidez, usando o Dragon Pass pelo Visa Infint do Rappi, ok? Visa Lush Hotel Collection. Seguro para veículos de locadora. Perda ou roubo de bagagem. Emergência médica internacional. Médico online. Atraso de bagagem. Perda de conexão aérea. Proteção de compra. Proteção de preço. Saque emergencial. Cartão emergencial. Cancelamento de viagem. Garantista em dívida original. Vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios que o Visa Infinity do Rappi tem para você. E aí, o que você achou dessa novidade do Rappi referente ao Visa Infinity e referente ao Visa Gold que perdeu de 1% para 0,5%? Comenta aqui embaixo do vídeo. E logo, logo, os links para vocês poderem pedir o cartão Visa Infinity do Rappi aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Gabi Souza, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Ana Paula, um grande abraço. Mambit, um grande abraço. Hugo Bravo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.